Eita, coisa bonita! Tá aí meus bichinhos, ó. Esses bichinhos são bonitos, moçada. Olha aí, ó. E tem mais, tem mais dois bem pequenininhos. Tá por aí, tão crescendo ainda, tô meio escondido. É isso aí, moçada. Sabadão, né? Bora, bora. Bom dia, bom dia, moçada. Sabadão aí. Vamos que vamos, né? Bora, bora. Bom dia, bom dia, moçada. Uns bicharadas aí, ó. A vaquinha lá tá esperando. É isso aí. Paisagem bonita, moçada. Bora, bora. Bom dia, bom dia. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.